Eu escolhi fazer o curso na MPEA quando eu tinha acabado de ser demitida de um escritório de arquitetura o qual eu estava trabalhando há quatro anos e aí veio essa questão da crise e o escritório não conseguiu mais suportar todos os funcionários e logo uns mesinhos depois disso eu estava acompanhando o Paulo na internet e aí eu vi uma propaganda onde ele ia fazer uma aula online para poder falar sobre o primeiro escritório, sobre a atitude, sobre o que fazer e aí nessa aula ele não sou a MPEA e aí eu tive certeza que eu tinha que fazer o curso para poder conhecer melhor essa área conhecer as burocracias, conhecer o que eu agora trabalhando exclusivamente com o meu escritório o que eu precisava para isso, porque desde então eu estava sempre numa dupla jornada trabalhava em outros escritórios, mas também tocava algumas coisas sozinha quando aparecia ter o meu escritório sempre foi o meu sonho, porém era sempre aquela insegurança de largar o certo para poder viver a vida como autônoma e aí foi em maio do ano passado, em maio de 2017, isso aconteceu e aí eu comprei o curso do Paulo e foi muito bom, foi muito esclarecedor, foi muito gratificante porque desde o início, sempre esclarecendo muitas dúvidas ele é muito atencioso e ainda mais sobre essa questão sobre o empreendedorismo, né? que a gente logo quando começa é o mundo de muitas descobertas e aí ele me falou muitas dúvidas o curso foi muito abrangente, o curso foi muito bom para mim, me acrescentou muito e eu aconselho para todo mundo que está começando essa vida porque dá muito trabalho mas é muito gostoso a gente tocar o próprio negócio e da maneira certa não tem como dar errado beijo